A Paz do Eterno a todos vocês meus amigos aqui inscritos no meu canal, o Conhecimento Proibido. Já há um tempo aqui sem postar um vídeo devido ao estado de pandemia e quarentena, e a família está toda reunida em casa, fica um pouco desagradável para gravar, ok? Eu criei esse canal com a mais singela simplicidade, na intenção apenas de estar compartilhando conhecimentos históricos e a veracidade dos fatos relacionados à raiz do cristianismo, ok? As mudanças que foram feitas, acrescentadas, os fermentos, o paganismo adicionado nas escrituras, a qual tira a sua credibilidade de sagrada. Defendida por muitos como inerrante, contendo erros, infalível, contendo falhas. E é por isso que eu resolvi abordar tantos assuntos contundentes, transparentes com esses erros, ok? Sou mal interpretado como herege, como perseguidor, como endemoniado e outros atributos. Sendo que sempre testifiquei que não sou incrédulo nem ateu, e muito menos um refutador do Criador. Não faço parte das instituições religiosas e até devo satisfação aos que me acompanham por um longo tempo. Já há cinco anos, gravando áudios inspirados, declamações espirituais, claro. E seria como retrógrado pensar que desfaço de tudo aquilo que compartilhei ao longo desse tempo. E ser mal interpretado como alguém que vomitou daquilo que senti um dia e provou. Quero deixar claro que não obrigo ninguém a acreditar naquilo que eu, aqui nesse canal Conhecimento Proibido, tenho germinado, disponibilizado. Mas deixo os conteúdos como forma de opção, como chave de introdução no mundo do conhecimento. Quem tem paladar avançado e pegar parte daquilo que digo e fazer suas próprias buscas, será com certeza liberto. O enxergar fora da caixa da religião não é se manter dentro do núcleo, lutando por reforma. Pois assim penso que continuarão dentro da caixa. Quando eu criei este canal, prometi como objetivo focar em outras esferas do conhecimento e não me focar em placa, dogmas nem doutrinas. Mas me devo na satisfação de expressar o porquê não faço mais parte de templos e segmentos da cartilha. O que para muitos, erroneamente, isso é interpretado como um desviado parado na graça. Primeiramente, as pessoas precisam e necessitam de esclarecimento do que realmente é a graça. Sendo algo tão simples e singelo de compreender, mas muito péssimo ensinado por templos e doutrinas humanas. No meu ponto de vista, a graça é nobre, é rica e não se limita em placas ou SNPJ. Ela não pode ser posse de uma constituição religiosa. A graça não tem nome, mas sim gestos. João 13, verso 35 Independente de placa ou que todos estejam escravos da religião, eu acredito que aquele que tem seu coração nobre, simples, puro e sincero, está na graça. Agora, sobre minha pessoa, eu não estudei ou analisei os galhos da árvore. Eu não analisei e parei para verificar o tronco da árvore. Eu fui onde é a sustentação da árvore, a vida da árvore, ou seja, debaixo da terra, aonde não são visíveis, onde está escondido, os galhos são visíveis, os troncos são visíveis, os frutos são visíveis. Mas poucos procuram estudar e analisar as raízes. Antes de ficar lutando por iodologias doutrinárias e suas distinções, fui a raiz do cristianismo. E foi aí que fui liberto. Fui aos pais da igreja e na raiz avistei venenos de heresias, intronizados, introduzidos ao livro que manipulam mentes e é chamado de sagrada. Sou cristão sim, mas luto contra tudo aquilo que é antipuro e imaculado como nosso Criador. Não creio que o Deus da Bíblia, descrito pelas escrituras, tem o comportamento do mesmo Criador de compaixão, de misericórdia e o Pai de Auxa. Por isso faço as minhas abordagens. Agora posso utilizar a frase do profeta Isaías, quando dava o seu sermão em tudo para o céu, dava o seu suor e quase ninguém dava valor na sua fala. Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Salvador. Para você que ainda não me compreende, peço-lhe com toda humildade, antes dos ataques virtuais, que acompanhe a série de vídeos desse primeiro até o último, para compreender com lógica e raciocínio. Se não entendeu, tente uma, tente duas, se possível até três. Porque sei o qual é difícil ter a aceitação de anos de heresia e tronizados na humanidade, na geração e na geração. Então peço com humildade. Não é um trabalho tão fácil espiritualmente. As pessoas temem em iniciar suas pesquisas e buscar e chocar-se com uma realidade que não estavam aguardando. Tudo isso eu me refiro ao atributo Deus, ao nome Jesus, a palavra Amém, a mentira da trindade e até a própria Bíblia, que é exaltada como santa e sagrada. Para quem está dentro da caixa e não tem o mínimo de apetite de estudar, é óbvio que vai me interpretar como um herege, um cheio de apostasia, um endemoniado, um perseguidor. Mas se você parar para pensar que a sua ignorância também pode ser o diabo, fazendo você endurecer-se e não dar crédito, já pensou na possibilidade? Então eu não me encaixo em igreja nenhuma, em doutrina nenhuma, porque agora sei o real significado da igreja. Se você realmente ler Atos 7, versículo 48, E também, primeiro aos Coríntios, capítulo 3, verso 16, onde diz, Não sabeis que vós sois o templo, e não o templo feito de tijolos. E por agora eu saber algo que antes não conhecia, não há possibilidade de voltar a congregar. Pois se voltasse a congregar, eu estaria pisando naquilo que o céu me fez compreender e seria cobrado conforme escrito em Lucas 12, verso 48. A quem mais é dado, mais será cobrado. Também não posso levar para o lado extremista. Eu seria muito mais religioso do lado de fora da Matrix do que os que estão ainda aprisionados no sistema, querendo impor esta verdade. Então a minha função é apenas tocar a trombeta. Eu planto. E o Criador dá o crescimento do entendimento em cada um de vós. Estou procurando de forma racional trazer assuntos à tona, sem que ataque pessoas ou placas. Mas de uma forma que você analisa, compreenda de forma racional, que tudo faz sentido. Ainda tem uma grande gama de assuntos a serem abordados, seja eles históricos, teóricos ou até mesmo espirituais. Ainda há uma sequência de vídeos para ser explorado aqui nesse canal. Aquele velho Luiz Paulo das inspirações celestes não morreu. Não saiu das instituições como a CCB, como falácia da grande maioria. Ele queria ministério e não conseguiu. Ele caiu da graça, ele pecou. Ele quer se aparecer. Confesso que se fosse por mim, já tentei enterrar o dom várias vezes e não consegui. Melhor é o preço das calúnias, pedras e má interpretações, do que enterrar o talento e ser cobrado pelo Criador no último dia. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você colabore deixando apenas o seu like, a sua participação é muito importante para mim. Faço de tudo para trazer os vídeos, áudios, assuntos com extrema qualidade e lucidez. Acredito que, por mais que tento expressar na minha máxima humildade e transparência, os dislikes não serão pelo conteúdo, mas sim por antipatia. Talvez, da pessoa crítica que já falei, que já fui, eu machuquei o coração de alguém quando seguia templos e doutrinas. Se há pessoas que não vão com a minha pessoa, peço-lhe, na humildade, o perdão dos céus e que a paz do Altíssimo Criador esteja em seu coração. Tchau! 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 Tchau!